11 horas e 53 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo, com o programa da comunidade, contando com a sua participação, 3307-3951 e 3307-3952. É nesses dois números aqui que você vai ligar e pedir para participar do Agora Premiado. São nesses números, diretor? Ou é nesse número? São os dois números. Os dois números você pode ligar para participar do nosso Agora Premiado, que está aqui, Gostinho Caseiro de Vó. Olha aqui, você que está aí do outro lado acompanhando a gente e para participar é muito fácil, você vai ligar 3307-3951 e 3307-3952 para dizer eu quero participar do Agora Premiado porque eu quero comer a comida do Gostinho Caseiro de Vó. Um grande beijo para o seu Glauco e para todo mundo lá do Gostinho Caseiro de Vó e você sabe que pode encomendar sua comida pelo 3347-4774. É o telefone do Gostinho Caseiro de Vó que é delivery e vem nesses dois tamanhos, olha só. Muito show, né? Porção para mim e porção para mim também. Eu como os dois. Comia. Antigamente o Ivan comeria isso aqui, olha. Isso aqui era a porção do Ivan. Agora não é mais. Agora a porção do Ivan é essa, olha. Pense no Rafael. Pense no Rafael que ele está passando. Mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena e quando o cinto que apertava no primeiro botão já está no sétimo. Aí tudo vale a pena. Vamos lá, você que está aí do outro lado. São 11 horas e 55 minutos. Walter Frota, cadê você? Eu já ia passando direto, viu, né, Carlinhos? Walter Frota, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Walter Frota, trazendo a denúncia da comunidade lá do Nova Floresta. Walter, é contigo, meu forte. Fala aí. Oi, Marcinha. Legal, gostei. Gostei daí da chamada, viu? Walter Frota, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Que legal. Bom, podia estar com esse sorrisão no rosto aqui porque os moradores aqui são muito simpáticos, né? Todas as pessoas aqui me receberam, não só eu, como a minha equipe que está aqui na externa, né? O Maurício Martins, que é o nosso cinegrafista. O Sérgio, que é o nosso técnico. O Everton Elias, que é o nosso motorista, que nos conduz sempre com muita segurança por todos os cantos de Manaus, por onde quer que nós estejamos, né? Estejamos indo, né? Essa é a nossa equipe, sempre muito bem recebida. E aqui, nesse local aqui na Rua Cruzeiro do Sul, aqui no Nova Floresta, Zona Leste, nós fomos muito bem recebidos. E claro, quando a gente é recebido, a gente fica assim, felizão. Mas eu queria estar feliz também em ver essa rua aqui com essa criançada aqui, olha só. Nossos amiguinhos aqui. Como é teu nome? Marcos. Marcos. E o teu nome, como é que é? Tem quantos anos? Cinco aninhos, olha só. Mesmo com a dificuldade... Vira pra cá, vira pra cá. Você que tá com o chapéu do Homem-Aranha, como é teu nome? Fernando. É o Fernando, o filho da Fernanda? Não, né? É também o filho da Fernanda. Pois é, a criançada aqui vê um jeitinho aqui de brincar aqui na rua. Usa a bicicleta do jeito que a rua tá. Pra aí está tudo bem, está tudo certo. Mas não está não, viu, Marcinha Lasmar? Não está nada certo, não está nada bem aqui pra essas crianças brincarem, pras pessoas adultas trafegarem aqui. Eu vou aqui na casa da dona Noêmia, que também é uma moradora bem antiga aqui. E a dona Noêmia me prometeu um cafezinho, viu? Dona Noêmia, cadê a senhora? Vim tomar o cafezinho aqui, ó. Dona Noêmia, vem cá pra frente só um pouquinho. Coloca a sandalinha porque tá quente o chão. Amazonense é assim mesmo, viu, Marcinha? A gente toma café quente na época de calor mesmo, porque no Amazonas é assim. Dona Noêmia, a senhora já caiu aqui na frente quantas vezes? Três vezes. Três vezes, Dona Noêmia? Cai, desfaturou meu braço daqui da pístula, e aí não posso fazer... Botar no gesso, pra ele tá assim mesmo, inchado e eu faço hemodiálise. Aí a vó não entra aqui, né? A dona Noêmia, Márcia, ela faz hemodiálise todos os dias, Dona Noêmia? Três vezes na semana. Três vezes na semana ela faz hemodiálise. E num dia que ela foi deixada aqui na frente, porque a Kombi que traz ela aqui na casa dela não pode entrar, claro, aqui na rua, na Cruzeiro do Sul, que tem essas dificuldades todas, deixou ela ali na frente e lá ela caiu e machuqueou o braço, né, dona Noêmia? Faturou meu braço. E aqui na sua casa a senhora mora com mais quem, Dona Noêmia? Mora eu, minha filha, meu filho e meus dois netos. E esse sofrimento aqui devido à falta de infraestrutura na sua rua, né? É. É desse jeito, né? Cheio de buraco. Aí o carro não sobe, né? Tá certo. Deixa eu tomar um pouquinho do café. Obrigado pelo cafezinho, Dona Noêmia. Eu vou voltar outra vez aqui com a senhora pra gente bater um outro papo, tá bom? Eu vou fazer mais café. Isso, faça mais café. Acompanha aqui, Maurício, sem travar, deixa eu conversar aqui com a Dona Maria de Jesus, que ela é moradora aqui do Beco Cristal, que é um beco que faz parte aqui dessa localidade. Mora com... só tem quantos filhos? Tem três filhos. A Dona Maria de Jesus, ela tem três filhos e ela é epilética. E ela tá me contando que ela já teve um momento de crise, que ela teve ali na casa dela. E a ajuda de Deus mesmo foi que a senhora conseguiu se recuperar, porque pra vizinhança chegar lá é difícil também o acesso, né? As filhas que me ajudam. Quando eu tenho epilepsia, né, essas crises, elas colocam um negócio na minha boca, assim, pra não me morder. Pra lhe ajudar da melhor maneira, né? Sim, é da melhor maneira. Agora, ela tá vindo trazendo aqui, viu, o papel da conta da luz, da água, mostrando que aqui nessa localidade existe sim no mapa. Porque muitos dos moradores dizem que esse local só não tem essa infraestrutura toda, viu, Marcinha? Porque não está no mapa. Mas isso não é verdade. Tá aqui, ó. Mostra aqui pra gente a conta. Essa é a conta da... É da água. E chega direitinho? Chega todo dia, todo mês chega. Sempre. Isso aqui dá... Falta pagar ainda, mas chega. Aí chega. Você nunca deixou de compra? Não, nunca. Sempre pago. Deixa eu pedir licença aqui pra Damarê de Jesus, pra conversar aqui com o Seu Rivas. Seu Rivas mora aqui nessa casa. Vou pedir pra minha amiga aqui, por favor, você olha pra mim aqui, por favor. Fecha esse portão, por gentileza, aqui, porque eu quero mostrar pro seguinte, que o Seu Riva... Vem cá, Seu Riva, por gentileza. Seu Riva mora aqui nessa casa e o Maurício vai mostrar aqui a placa de Vende-se, né, Seu Riva? Seu Riva mora com a mãe dele aqui, que já tem uma idade, e enfrenta essas dificuldades aqui da falta de infraestrutura e já botou a casa em venda, né, Seu Riva? É verdade, nós temos uma casa em venda porque o descaso é muito grande que nós temos com essa rua, né, perante as autoridades competentes. E hoje nós estamos reivindicando, através desse veículo de comunicação, né, o término da urbanização dessa rua. São poucos metros, se eu não me engano são 150 metros, né, então 150 metros pra quem tá bom de saúde, né, todos podem passar. Mas tem muita gente que tem dificuldade, como você presenciou ali atrás, pessoas que hoje dependem de outras pessoas pra se locomover. Pois é, mas assim, agora é um direito do cidadão ter um local adequado, um local adequado pra viver com a sua família, né, com a infraestrutura adequada. Seu Riva, se o senhor quiser pegar um transporte coletivo, quantos metros o senhor precisa se deslocar daqui da sua casa? Em torno de 1.500 metros. Se precisar de um SAMU, por exemplo, pra atender a sua mãe aqui com motivo de urgência, como é que acontece aqui? Bom, é como você tá vendo, né, a dificuldade é tanta, é... Você não entra aqui, senhor? Não entra aqui, fica uma certa distância, né, temos que locomover ela aqui através de botar numa cadeira de embalo, levar ela até ali pra se locomover. Assim como a outra nossa vizinha aqui que tem problema de hemodiálise, faz todo dia, um dia sem ou outro não ela faz, né, então o veículo não chega até aqui. Por causa dessas dificuldades, o senhor tá vendendo a casa, né, senhor? Vendendo a casa. Mas não é do seu gosto. Não é do nosso gosto, né, porque devido a esses problemas que estamos enfrentando no dia a dia. Tá certo, olha só o clamor, o lamento aqui do seu Riva, que tem uma mãe de idade que é doente, que precisa de atendimento médico. A gente vai falar aqui com a Fernanda. A Fernanda tem quatro filhos, viu, Marcinha? Quatro filhos. Um dos filhos dela, inclusive, caiu de uma árvore, machucou as costas e precisa passar por uma cirurgia e depende do sistema único de saúde. E enfrenta também aqui essa dificuldade de falta de infraestrutura, né? A gente vai dizer aqui, quando tá muita chuva, ele desce aqui, ele escorrega, ele fica em casa sem andar, não consegue andar porque o problema dele é no ossinho da bacia que tá meio solto. Aí tem que fazer uma cirurgia pra repor no lugar, né? Quando chove aqui, o tio dele desce com muita dificuldade pra levar ele na escola. É muito difícil aqui a nossa situação. Agora, Fernanda, você fica com medo dos teus filhos? Vocês são quatro filhos, quatro crianças, né? De repente escorregar, cair, quebrar um braço, uma pele? Com certeza, com certeza. Eles caem muito, eles caem, se machucam mesmo. Muito sério. Às vezes a gente leva no pronto-socorro, aí o médico passa pra casa, mas a minha preocupação maior é com ele que já tem esse problema na bacia, né? Deixa eu começar, com licença, Fernanda, rapidamente aqui, deixa eu conversar com a dona Raimunda, que é a sogra da Fernanda. Dona Raimunda, o Distrito de Obras aqui perto já falou uma situação de porquê que até agora ainda não fizeram essa infraestrutura, não é isso? Foi, ainda não deu pra vir fazer aqui. O que que eles dizem? Eles falam que já tá incluído lá, no mapa dele, né? Já tá pronta. Já tá pronta e aqui não tá nada pronto, tá tudo feio a rua aqui. Quando chove fica muito ruim pra gente andar. Olha, se fica ruim pras pessoas que andam aqui, que tem as pernas boas, o marido da dona Raimunda aqui, teve um acidente e precisa de andar de cadeira de rodas no momento, né? E é dificuldade também pra senhora, que já não é tão novinha assim, né? É, eu tenho 45 anos de idade e fica muito dificultoso pra mim, pra tá carregando ele, eu não consigo. Ainda bem que meu filho carrega, por causa que o carro do Emoan veio buscar ele ali pra fazer a fisioterapia, que ele tá fazendo fisioterapia direto, lá na Fundação Emoan. Pois é, Marcinho, olha só a dificuldade que todas as pessoas, cada uma pessoa aqui tem uma história, e uma história ligada aqui com a infraestrutura do bairro, né? Essa rua Cruzeiro do Sul, as pessoas esperam aí que o poder público possa ver essa reportagem, que assim eles assistem, né? Todos eles assistem aqui a parte da assessoria da Seminf, da Prefeitura, enfim. Eles veem aqui o programa da comunidade, está vendo agora aqui o clamor, o clamor que as pessoas pedem aqui, que realmente façam aqui a questão da infraestrutura. E eu volto aí no estúdio com você, viu, Márcia? Obrigada, Walter Frota. E o Walter falou da Seminf, né? Falou da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é a responsável por fazer toda essa obra, dar andamento a essa situação ali da comunidade. E aí a Seminf responde pra gente que a situação da Rua Cruzeiro do Sul foi repassada para o chefe do Distrito de Obras da área, que se comprometeu em ir nesta tarde, hoje à tarde, ao local, pra realizar a visita técnica e fazer o levantamento dos serviços que devem ser agendados nessa via. Vai dar trabalho, viu? O chefe aí do Distrito de Obras vai ter trabalho, porque a situação aí nunca viu asfalto nessa rua. É o que a gente está vendo aí. Agora me chamou muita atenção a moradora dizer pro Walter, nós nem estamos no mapa. Como assim? Que mapa desatualizado é esse que não registrou vocês aí? A gente está vendo que tem um monte de gente, um monte de casa e todo mundo aí. E claro que estão aí pra se receberem o serviço público. Eles têm CPF, eles têm registro, eles fazem compra, eles recebem salário, pagam impostos. Então eles precisam ter o atendimento dos órgãos públicos, do poder público. É isso que tem que acontecer. Essa é que é a verdade. Não dá pra uma comunidade inteira, como essa que a gente está vendo aí, não ter acesso a serviços básicos como saúde e segurança, porque as viaturas do carro da polícia não podem chegar em caso de uma ocorrência. E a viatura do SAMU, a ambulância do SAMU, também não pode chegar a nenhuma dessas casas, porque não tem acesso a essa rua. Só passa a moto aí. Aí a moto do SAMU chega. Aquelas primeiras pessoas que chegam, os socorristas, chegam. Agora, chegar uma maca do SAMU só se for nu no ombro. Porque tentar colocar aí dentro da ambulância não dá pra colocar por motivos óbvios, porque não tem como um carro atravessar essa rua toda. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente muda de assunto. Toda vez que tu põe essa música, eu fico... É, é, Ivan versus Emifadu. Eu quero os dois aqui. Vambora, vem logo os dois pra cá. Ivan, larga aí o teu rádio. Os dois aqui, porque domingo tem pesagem. Pega a Nayelia, a Nayelia ali, ó. Minha fome, meu Deus, está tentando, lutando pra poder me fazer não gritar. E me deixar, me ensinando a respirar entre a fala, né? Lá vem Ivan Nascimento. Ivan, meu filho, não dispersa a conversa. Vem logo, venha, corra. Esse é o Ivan Nascimento. Estou até nervosa, né, gente? Como é que vai ser essa pesagem? Ivan, Emifadu, Emifadu, Simi. Vem, Emifadu, Simi. Ué? Chama o Emifadu. Chama o Emifadu, meu filho. Pelo amor de Deus, o Emifadu foi pra onde, Emifadu? Tá correndo, Emifadu? Olha o máximo que eu tenho de pescoço. Tu está escorrendo? Hã? Tá com pescoço, né? Ivan... Tô me sentindo meio nervoso aqui agora. Descobriu que tem pescoço. Cadê esse gordo, Manil? Ele foi ao banheiro que ele deu. Deu a mijadeira no Emifadu, agora, por causa do diurético que passaram pra ele. Corre! Pega o microfone, cadê? Eu vou pegar aqui, então. Pegar aqui o microfone de Daniel. Até agora, Emifadu, tu me dá trabalho, pelo amor de Deus. Emifadu! Olá, gente. A pesagem é domingo, né? E daqui a pouco a gente vai receber os profissionais que estão envolvidos. Emifadu é a Márcia. Pois é. Olha, gente. Olá, gente. A pesagem é domingo e daqui a pouco a gente vai receber os profissionais envolvidos. Tudo bom, Amir? É o hábito. Tudo bem, graças a Deus. É o hábito, né? Emifadu é apresentador do quadro Pódio. Todas as segundas e quintas você confere aqui no programa da comunidade. E o Ivan Nascimento que apresenta o programa junto comigo aqui pelo meu ouvido, né? Exatamente. Você sabe que eu fico o programa todo falando. Ivanta me lembrando, Ivanta não sei o quê. É o Ivan Nascimento. Emifadu, como é que tá a preparação? Olha, a preparação tá intensa, né? Os treinos são diários, não tem folga nem no domingo. E a alimentação acompanha também o treinamento. É toda balanceada, toda exclusiva pra essa competição, né? Responde rápido. Quantos quilos você já perdeu? Você vai saber amanhã. Aliás, domingo. Quase ela pega, né? Ivan, cara... Tu tá se encolhendo, Ivan? Não tô, não. É sério. Ivan tá se encolhendo, Ivan. Aí eu viro, eu viro pro Marcelo... Essa casa tá até grande, ó. ...belota e digo... Tô de olho em ti aqui, tô vendo aqui além, olha. Tô com a visão além da Alfonso, além da Bárbara. Tô te vendo aqui. E aí, o recheio do sanduíche tá bem ali, que é a sálvia, né? É o recheio. Olha, eu viro pro Marcelo, porque... Me desculpa, mas você sabe que eu tô sendo parivana assim mesmo, né? Isso é claro aqui que eu não escondo as minhas preferências, não. Na pressão, Emina, na pressão. Porque ele disse, ou tu me escolhe, eu não sei. Mas mentira, não foi não. E eu falo assim, Marcelo, acho que quem vai ganhar é o Ivan. Aí o Marcelo vira, será? Será? Não querendo dar o braço a torcer, vai. Né, que é o Ivan, né, sálvia? E aí, como o Emi tava falando agora há pouco, né? Eu acho que, eu penso que... A gente já é a quarta edição do programa, né? A gente sempre trouxe aqui, a gente sempre acreditou nesse trabalho que o Marcelo e a Bárbara desenvolvem. E o que a gente achou muito mais importante agora, e eu estava até conversando com o Emi, é a mudança de vida que isso traz na vida de todo mundo que tá participando, né? A gente antes sabia muito superficialmente, né? E aí, depois que a gente foi desafiado, entrou, né? E eu não tenho nem como dizer como é que a minha vida mudou. E assim, eu queria agradecer mesmo a toda essa iniciativa que eles têm e tudo mais. E principalmente a minha esposa, a Patrícia, que é uma pessoa que tá... Que foi assim, primordial dentro desse processo. Porque sozinho, tu não consegue. É muito difícil. É muito difícil. E olha, gente, isso contagia realmente. Outra gente teve aqui uma festinha da nossa chefa, né? Que surpresa, nós fizemos o que a Luana organizou. Precisava ver a conversa no grupo. A Lê é tapioca sem manteiga, sem nada. Sem sal. Sem sal, sem manteiga. Comida sem glúten. Tem que ter banana cozida. E a Luana defendendo. O Emi dizendo, Márcia, não se preocupa que eu vou levar ovo cozido. Se não tiver nada saudável pra comer, a gente come o ovo. Tu traz o ovo pra mim, Emi? Trago, levo pra você o ovo. Porque eu também tento mudar, assim, a qualidade de vida. A gente envolvido aqui tem que dar força. Tem que investir. A Ingrid tá na dieta. A Luana tá na dieta. Tá todo mundo na dieta também. A Karina tá na dieta. Todo mundo na educação alimentar. A Karina. Jefferson. Jefferson. Todo mundo envolvido. Quer dizer, e quem são essas pessoas que estão por trás desses dois que estão aqui, né? Nós somos as pessoas que estamos aqui na frente, né? Mostrando. A gente vai trazer agora quem são as pessoas que estão por trás. E é nessa hora que a gente chama a Bárbara e o Marcelo Belota. Antes de manada, venham aqui. A Bárbara. E a Bárbara Kelly e o Marcelo Belota. E o Ivan já me diz aqui. Não, eu estou de lapela. Estão de lapela. E eles vão conversar conosco. Os dois são marido e mulher, né? Casados e tal. Ela é militar. Como é que é participar desse programa? E principalmente sendo motivação também, né, Marcelo? Porque vocês dois aí são motivação para os dois. O diretor está me dirigindo. E você não está como diretor agora. Você está como participante do projeto. O que foi que eu deixei passar? Não participaram. Criaram, né? Criaram o programa. A gente conta como é que foi criado isso, né? Foi numa briga entre nós, né? Nós nos separamos. E ele aí, para esparecer a cabeça, criou o projeto. Aí veio só com o cartaz para mim. Dizendo assim, vou fazer esse projeto. Mas, Marcelo, que projeto é esse? Cadê o projeto escrito? Cadê? Como é que vai ser essa organização? Aí acabou surgindo uma arma saudável. Aí ele disse, aí que você entra. É que você volta. Na realidade, ele disse, aí que você volta. Né? Aí acabou a gente criando o projeto. É um projeto excepcional, né? É um projeto que vem mudando vidas mesmo, entendeu? E o diferencial do projeto é a equipe. A motivação que todo mundo dá para a sua equipe. A junção, a equipe mesmo. Porque academia você consegue em qualquer canto. Nutricionista você consegue em qualquer canto. Mas as pessoas envolvidas, a equipe que você está inserida, é as pessoas que vão te dar aquela motivação. E eu acho engraçado você dizer isso. Muito interessante, aliás, engraçado, não é interessante? Porque numa das entradas da Elçana Gadelha, que eu vi pequena, essa traíra, que eu vou contar a história da traíra, vi pequena. Ela disse aqui, eu malho junto com eles, todos os meus tutelados, digamos assim, da minha equipe, eu malho junto, que é porque eu preciso saber exatamente quanto que eles estão gastando e como que eu tenho que dirigir essa nutrição deles. não é isso, Emy? Exatamente, exatamente. Ela participa, acompanha, né? E acaba dando força, porque a gente vê que quem saiu de uma vida sedentária, está entrando no programa, tem o problema de começar a fraquejar. E é nesse momento, Márcia, que entra o apoio do professor, dos colegas e da nutricionista que está lá ao lado, dando força. E é interessante, porque é as duas. Não, é um trabalho conjunto mesmo, né? A Elçana participa lá do trabalho com o Emy, e no meu caso é a Sálvia, né? A Sálvia que é a minha nutricionista. E ela também malha junto conosco, ela está ali o tempo todo. Às vezes eu chego com ela assim, Sálvia, eu estou muito enjoado. Fala, foco, foco, vamos lá. E sabe o que é interessante disso tudo? É que eu, justamente por ser muito envolvida também com qualidade de vida, com saúde, porque eu não digo que eu sou fit, eu digo que eu procuro me reeducar, né? Procuro ter qualidade de vida. Eu conheço as duas. A Elçana desde criança, porque a Elçana é irmã da minha comadre, de uma amiga, minha irmã do coração, que é a Aline Farias, que foi para a Argentina, que eu vou chamar agora, vem para cá a Elçana. O que que é? Vem a Elçana, vem a Sálvia. E a Sálvia que também é minha nutricionista, né? Também já fui lá com a Sálvia. E aí, por que que eu chamei de trair essa cidadã? A Sálvia, porque, quando a Sálvia, segura aqui, vai lá. A Sálvia, quando ela começou, quando ela começou a treinar o Ivan, ela mandava mensagem para o meu celular. Ela dizia, e eu dedava a ele. Sálvia, ele está não sei o que, pera lá, que eu vou já atrás dele, né, Sálvia? Exatamente, Márcia. É todo um trabalho de campo, né? Bem, é um prazer estar aqui com vocês novamente, é um prazer estar te reencontrando, né? E realmente o Ivan está se superando, né? Eu não estava dando muito crédito, não vou mentir. Por isso que eu estava em cima de você, para ver o que que... Como é que ele estava lidando, né? Mas hoje o Ivan está transformado, ele realmente tem um objetivo, né? Ele tem queixo, gente. E é bonito de ver, todo dia nós estamos nos falando, porque essa ligação precisa existir, né? Precisa existir, né? E aí o Sana, nessa história toda, ser humaninho, que eu vi pequeno, acho que tinha uns três anos quando eu conheci, e olha o tamanho que está agora, a Ingrid está lá, dizendo, bora, 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 tá vendo, Ivanilta? Tu criou o monstrinho, tá vendo? Aí o Sana, eu pego e mando o WhatsApp para ela, e o Sana, quantos quilos o Enid já perdeu? Ela pintou e mandou para ele. Mas é segredo, né? Claro, nada. Olha a torcida, né? E olha, garota, olha a garota, eu vou falar com a tua mãe, vou falar com a tua irmã, mas é isso mesmo, ela está certa. É segredo. Ela deixou de ser criança, ela é uma profissional, minha gente, ela não pode ir por causa desse trabalho, não, né? Como é que está sendo toda essa preparação do Enid? Está sendo maravilhoso trabalhar com ele. Ele está muito focado, determinado, tudo que eu passo ele faz, e quando ele está em alguma coisa, ele diz, posso mandar mensagem, eu posso ou não posso? E eu sempre respondo, não pode. Ele, tá bom, tá bom, tá bom. Ele segue direitinho, tanto os treinamentos, quanto a alimentação também. Ele está fazendo direitinho, está sendo bem disciplinado. Agora, olha só, gente, você sabe que é um trabalho conjunto, não adianta só a alimentação, sem a atividade física, né? E a gente tem aqui também a equipe, que está treinando os dois, o Abner, vem para cá o Abner, e a Reise, vem para cá a Reise. Reise, 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 Rejane. Mano, foi lá para o outro lado. Não, ela fica lá. Não, fica lá, meu Deus. Ela fica lá. Jesus, viu, Abner, calma. O Marcelo fica aqui. Ah, o Marcelo, meu Deus do céu. É, porque eu vi preto, todo mundo de preto, eu queria puxar para cá. Vocês têm noção do que é essa disputa, minha gente? Tem noção? Diz aí, junta aqui todo mundo, todo mundo para se sentir calor humano, vem para cá, isso para poder caber ali na grande angular do... Gente, então, e aí, a gente, quem é com o Abner, né? Ele está me dirigindo aqui, minha gente. Olha como eu estou espremida, mas é assim mesmo, vou um pouquinho para frente. Abner, como é que é ele? Dá mais um fit, né, Abner? Boa tarde. Bem, o Ivan está cada dia superando, né? Apesar de ele gritar muito quando ele está sentindo as dores, ficar jogado no chão, mas o nosso trabalho também, não pode falar no ar esse horário, né? Mas é tipo assim, é motivador também para nós, né? Porque a gente vê a evolução deles, também faz com que mostre que o nosso trabalho está sendo bem feito. E isso, o Ivan está aí, não só ele, como os outros pessoas da equipe, também estão se superando, e eu só tenho a agradecer a oportunidade que ele me deu também de ajudar ele, e estamos aí. porque essa é a terceira edição que eu estou participando. Ah, que ele está participando, ok. E nas duas anteriores, eu fui mais que um adjuvante, fui um auxiliar. Nessa vez, eu estou mais à frente, juntamente com o professor Nando, e também a Reza dá uns auxílios para nós por trás. A Reza, tu vê assim? Sabe que é nos pequenos pactos, os piores venenos, né? É o pessoal que faz a maldade. Mas é aquela maldade benéfica, né, Sálvia? Né, gente? Aquela maldade assim que te corri, tu sai de lá assim, ó. O que foi? Treinei perna hoje. É porque eu não posso me jogar no chão, né? O que foi? Treinei perna, não consegue nem andar. É a maldade do bem, né? Tem que fazer a maldadezinha do bem, né, Eva? É verdade. Mas assim, a equipe está bastante focada, né? Eu acompanho os treinamentos da equipe, vejo sempre. E o Ivan, assim, ele mesmo se suga lá na esteira, passa por ele e ele sempre está dando ali o sangue mesmo nos treinamentos. Está sendo ótimo. E ele chega dizendo que ele está correndo e tal, né? E ele fala, cara, uma hora de HIIT. Aí ele chegou um dia pra mim e fala, pega aqui no meu glúteo. Falei, não, eu não vou pegar. É sério, pega aqui no meu glúteo. Aí lá fui eu, assim, meu Deus do céu, sem olhar, né? Porque ele se envolve mesmo e traz pra gente o resultado. Marcelo está treinando, o EMI. É, exato. O EMI, ele é muito disciplinado e os resultados dele tem sido aí surpreendente. Acredito que ele... Só um minuto, desculpa, vocês dois estão na mesma equipe? É. A gente treina junto. Todo mundo junto, misturado. Todo mundo junto. É, isso é parcialidade, minha gente. Não pode não, mas sim, continue aí. É, assim, pra... pra justamente não existir esse tipo de situação, é quem é que faz a pesagem do programa é a UFAM. Inicial e final. Justamente, pra não ficar pensando, né, que a... O Marcelo é o coordenador, ele não pode treinar ninguém. E aí, a gente acaba botando a UFAM pra fazer, é... Apesar de... Essa pesagem inicial e final. Então, assim, eu tô treinando o... O EMI Fadu. Ele, assim, melhorou bastante. Já eliminou, assim, uns 3 quilos. Sacanagem, cara. Agora ele tá muito esforçado. Eu vou já te pegar aí. Pera aí, que o seu caldo vai já entornar. Pera aí, vai ficar de cachimbo. Fica de caraca, a parede, com o dedo levantado. Então, assim, domingo, com certeza, vão surpreender com o resultado, assim, do EMI. Porque o EMI, ele... Ele é muito disciplinado, focado. E todo o tempo ele tá treinando e falando, ah, o treino tá leve. Tá morto, desmaiando, mas o treino tá leve. Tá sentindo pronto. Então, assim, é muito fofo. O horário do treino dele é à noite, né? Mas aí, tem dia, assim, que ele não consegue ir, não vai conseguir ir pro treino à noite. Já, Marcelo, espera aí, que eu vou aparecer 11h50. O meio de 11h50 tá lá treinando, focado, entendeu? Domingo vai... A balança, ela não esconde. Balança, ela não esconde. Então, domingo, convido todo mundo, quem quiser prestigiar o evento, a nossa pesagem, domingo, a partir das 7h30, estaremos lá no Tropical Hotel, né? É, no Tropical, ali no flat do Tropical. No flat do Tropical Hotel. Vamos estar com a balança de açougue, porque o povo é pesado, entendeu? Mas vai perder. Vai reduzir peso. E só complementar, ele tava conversando com uma célula agora no corredor, que ele tava chateado, né, que o Emy perdeu apenas 3kg. Então, eu tô mais chateado, porque o Yvon perdeu 2kg, então a gente vai ter isso em 2 dias, para tentar recuperar pelo menos, para igualar esses 3kg, entendeu? Que ele perdeu, então não fica muito grande. Tá correndo o risco de perder os mil reais, vai perder os mil reais, do campeonato e dos dois, para os dois, menina, não sei o que é que ele vai arrumar esse dinheiro, mas deixa pra lá, não vou emprestar nada não, Tia, calma aí, menina, pera aí, eu tô brigando comigo, a mostrinha. E o Sana, tu se baseou em que para fazer a dieta do Emy? Não, a gente se baseia pela rotina, vejo como é a rotina, faço a adaptação, tiro os maus hábitos que ele adquiriu ao longo do tempo, adiciono hábitos mais saudáveis, ele comia blacha recheada, isso, não tem mais, e assim, ajusto conforme o treino também, eu preciso ter um pré-treino e um pós-treino adequado, senão ele não consegue, pela atividade, ele não consegue dar continuidade, e é uma reeducação alimentar, exatamente isso, que é o trabalho com ele, a reeducação alimentar. Obrigada, Yussana, olha só, além da Yussana, dá salve, tu tá olhando, tu tá procurando o que ali em cima, tá caindo alguma coisa? Não, né? Não, né? Tá na quarta edição, tô desde o início, né, Isso, Márcia, eu tô na quarta edição. Tá muito show, né? Quantos que ele já perdeu nas tuas equipes, esse mês todo? Ah, nossa, muito difícil, não dá pra contabilizar, eu acho que uma célula poderia estar fazendo essa, essa averiguação. Essa pessoa aí vai gerar disputa entre as nutres, não dá pra fazer isso, não. Olha só, obrigada, salve, obrigada aí, os meninos, o Abner, a Reise, acertei isso, Reise, acertei, e o Yussana, alguma coisa que é? Tem mais uma pessoa ali? Não, Pois é, Márcia, porque assim, é que eu tô te falando aqui toda hora, já tá terminando o tempo, e mesmo aqui do teu lado, tu não consegue ouvir o que eu tô te falando, que além desses profissionais que estão aqui, são diversos profissionais, são diversas academias que fazem parte do processo, que fazem parte do programa, ou eu treino no Amazon Fit, o Emi treina no CTL, que é do Marcelo, mas além disso, tem mais oito academias, né, que também fazem parte do processo, e também são todos com nutricionistas, com personagens, e a gente queria agradecer também a participação de todas essas pessoas que fazem parte do processo, e nós temos uma nutricionista também, que é de uma outra equipe que faz parte também, e só que ela vem aqui rapidinho, rapidinho, e aí, ela também faz parte, por isso que é parte de castigo ali, né? E aí com ela, e com ela a gente vai pro intervalo com as fotos, você que tá aí do outro lado, eu comprei, meu Deus, confuso o negócio, qual é a tua equipe? A minha equipe é da CTL também, eu faço parte, e é muito legal o programa, porque a gente trabalha com um conjunto, são várias pessoas, então a gente tá acompanhando a todo momento os nossos participantes. E no domingo todo mundo bate ponto lá na Ponta Negra, porque se não, ganha quilo a equipe. Exatamente. E aí, e essas fotos que a gente, ainda pouco que eu tava chamando pra você, que tá aí do outro lado, você vai acompanhar a foto justamente dessa reunião, do Emir desafiando o Ivan lá na hora, todo mundo participando, porque o Manaus Mais Saudável não é só um projeto de emagrecimento, é um projeto de autoestima, de amizade, e de comprometimento, e é isso que eu adoro no Manaus Mais Saudável. com essas imagens, todo mundo aí que é amigo, todo mundo que tá junto nessa missão de emagrecer, de ter hábitos saudáveis, de ter qualidade de vida, a gente vai pra um rápido intervalo, e volta já já. E aí 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 E aí